A obra que Deus está fazendo hoje é muito mais do que a pessoa arrepender dos pecados, porque os pecados de todo mundo já foram perdoados, sofridos por Jesus. Quando a pessoa sente e diz, Jesus, eu te aceito como salvador, perdoa-me das coisas erradas que eu fiz, ela é perdoada completamente. E Jesus falou assim em João 15, versículo 24, Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu pai. Então a gente tem que entender o seguinte, que o pecado está hoje em não aceitar a oferta gratuita de Deus. Porque quanto ao pecado, ele já pagou. Deus não tem que agora tirar o pecado. Não, você creu, acabou aquilo na sua vida e nasce adulto, você passa a ser de Deus. Por que não crer agora? Por que não aceitar Jesus agora? Por que não se dobrar diante de Deus agora, se ele quer fazer bem para a sua vida? Veja essa pessoa que foi abençoada. O que você sofria? A coluna, o corpo inteiro, os braços, a coluna. Eu estava andando torta, agora eu estou vendo. Como é que você estava andando? Mostra para mim. Assim. Assim? Até o pé ficou torto? Tudo. Agora anda direito, filha de Deus. Glória a Deus. Agora eu quero orar com você, pai. Eu oro por essa pessoa, eu invoco o teu poder, eu proíbo o inimigo de tocar nela. Está desfeito todo o mal dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu digo que saia agora. Dor que está aí nas cadeiras dessa pessoa, ela acha que é dor de rir. Seja dor ou não, você vai sair agora que eu mando, em nome de Jesus, e todo o mal vai embora. Amém. Glória a Deus.